Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Bom meus queridos, antes de ir para o vídeo eu quero agradecer e muito o apoio que vocês vem dando ao canal, tanto se inscrevendo, tanto seguindo lá no Twitch, quanto dando joinha aqui. Isso ajuda e muito ao crescimento do canal. Então se você é novo aqui no canal, por favor se inscreva, vai estar aparecendo o botãozinho aí, a animação, para como você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho e também conto com o apoio de vocês lá no meu projeto na Twitch, vai estar aparecendo aqui o logozinho, é só ir lá, clicar no coraçãozinho e seguir. Beleza? É fácil, não tem problema e se você já é velho de guerra, eu sei que eu posso contar com vocês. Já dá um tapão aí no like e vai ajudar em muito. Beleza meus queridos, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Bom meus queridos, o vídeo de hoje é um pouco da minha análise, ou a minha impressão que eu tive nessa uma semana da repercussão do Steam, do Steam Play vindo com uma bomba atômica, como eu já falei nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui, o dia D do Linux. Então se vocês querem uma análise um pouco mais completa, né? O que eu achei da bomba e tudo mais, acessa o vídeo aí depois e que você vai ter uma análise completinha da notícia, tá bom? O meu ponto de vista aqui é o quê? Analisar qual foi a repercussão, né? O que já começou a ser implementado e tudo mais. Eu separei aqui alguns artigos, beleza? Então, primeiro foi da Forbes, né? O Jason lá tá adorando vir pro mundo Linux, né? Eu já vou entrar nesse assunto, beleza? Mas eu separei aqui dois sites, né? Que eu acho bastante interessante nesse meio, né? De gamers e afins, que é o PC Gamer, né? .com e o PC World, né? Teve também o S Tecnica, teve a imprensa aqui nacional também, eu peguei aqui também o Tech Spot, né? Teve também o Engagget, que foi o piorzinho, né? Que falou que o Wine é emulação, mas a gente sabe que não é, mas todos os sites que eu consegui olhar aqui que deu a notícia, a nossa imprensa, né? O Neowin, também o VG247, né? E a nossa imprensa nacional, aleluia, conseguiu não ser. Bom, tirando a adrenalina, né? Que isso é um caso à parte, todos conseguiram fazer uma análise um pouco melhor, né? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, foi sensacional, eu tô acompanhando aqui o pessoal a evolução, né? Tanto eu vou deixar um site aqui que vocês já devem terem visto uma planilha, se ainda não viu, tinha uma planilha com todos os jogos que a galera foi reportando, né? Então teve um pessoal aí que fez um site muito legal, responsivo e tudo mais, então você tá aqui no cantinho, você digita, ele já dá toda, você digita GTA, então já aparece todos os GTAs que estão compatíveis ou não. Achei muito legal, então vai tá aqui na descrição o site, beleza? E o que eu achei dessa repercussão foi muito boa, né? Eu vou tomar como parâmetro o que o Jason Evangelho falou no Twitter dele, né? Ele falou que tá sendo uma coisa gratificante porque desde que ele começou a cobrir Linux na Forbes, ele começou a ter um engajamento, né? Começou a ter incentivos, né? E também ele tá amando esse tipo de interação com o pessoal e ele nunca pensou que ia ter isso. Um outro tweet dele, ele colocou o seguinte, que do top 7, né? Dos tweets dele, todos são de Linux, sem, não tem nem exceção. No top 7, todos são Linux, né? E ele não acreditava que isso ia acontecer. E realmente ele falou isso, porque no primeiro artigo que ele fez com o Linux, ele achou que era uma publicação jogada fora, né? Vamos dizer assim. Então ele viu que tem mercado, tem como expandir mais, né? E ele também soltou um artigo, que eu vou deixar aqui na descrição também, que eu até brinco, foi da noite pro dia, mais de mil, tô falando, mais de mil títulos foram compatibilizados com Linux. Isso dá mais ou menos o acréscimo de 20%, né? Então antes a gente tava beirando ali os 3.000, 3.900 jogos, hoje a gente tá quase beirando os 5.000, se não passou, né? Então, isso só mostra que vai evoluir muito mais, né? Creio que jogos de empresas como da EA Games, da Ubisoft, sigam o mesmo caminho. A da Blizzard, já tem bastante gente rodando os launchers via Wine, né? Eu também ouvi um pessoal comentando que a Blizzard tem máquinas com Ubuntu, pra eles estarem testando via Wine, né? E eu vou te dar aqui um depoimento meio pessoal, que quando eu fui jogar WoW, né? No Windows ele tava travando, tava tendo alguns problemas, quando eu rodei no Ubuntu, né? Por incrível que pareça, ele rodou mais fluido, né? Então, quem sabe aí num futuro próximo, né? A Blizzard, a Ubisoft e a EA, né? Vem esse movimento da Valve, tragam seus jogos, pelo menos pro Proton, né? Que não é nenhum demérito, né? Então, eu tô gostando muito dessa hype, que ainda não abaixou, tem bastante gente alimentando aquela planilha, né? Então, eu tô vendo que tem bastante gente empenhada de não deixar morrer essa chama, né? Tanto que tem o pessoal mostrando que GTA V já tá rodando, né? Eu fiz um vídeo aqui mostrando de como GTA roda, né? Acho que deve tá passando aqui no cardzinho o vídeo que eu fiz, né? Então, é um caminho sem volta, né? O cara ficou muito, muito feliz de poder tá fazendo tudo que ele precisa. Eu tô vendo bastante mais gente vindo pro Linux, né? Como eu já tinha falado no vídeo, que era só começar a dar esse gostinho de jogo no Linux e o pessoal já começaria a vir e muito. Então, essa minha primeira análise, né? Nessa primeira semana é muito positiva, né? Eu acho que só tende a crescer. Eu acho que até o final do ano, acho que Linux vai ter mais de 10 mil jogos. Eu posso estar viajando, né? Mas uma das minhas viagens eu acertei. Então, quem sabe, né? Ter 10 mil jogos? Pode ser. Pode ser que a gente atinja 6, enfim. Porque a biblioteca da Steam são mais ou menos 26 mil jogos, né? Ou pra mais, me corrijam aí nos comentários, né? Então, imagina você conseguir atingir pelo menos metade dessa biblioteca, né? Então, eu creio que num futuro muito, muito próximo a gente vai conseguir entrar em campeonatos, né? Utilizando Linux nas máquinas, né? Não quer dizer que agora não possa, né? Porque Dota, CS e Rocket League, né? São um dos principais jogos aí que são do meio competitivo. Já tem versão nativa, né? Pra Linux. Então, não impede nada de ter uma equipe montada especificamente pra ir em Linux, né? E competir com essa galera e divulgar. Então, eu acho que tende só crescer mais esses movimentos. Então, a minha primeira análise dessa primeira semana é muito positivo, né? Creio que a Valve tomou alguns cuidados pra não ser surpreendida lá na frente, né? Então, com questões legais e tudo mais. Então, eu acho que o futuro é muito promissor, tá bom? Então, essa é a minha primeira... meu primeiro vídeo comentando, né? Depois da Euphoria e tudo mais. Então, a minha primeira análise é essa. Tem tudo pra continuar crescendo, né? Eu acho que a Valve acertou. Então, esse... eu acho que é... chegou realmente o... eu até brinquei o triênio do Linux, mas eu acho que realmente a última brincadeira, né? A última zoeira, que era o ano do Linux, né? Que é sempre o ano corrente, mais um. Eu acho que tá começando a... que nem os personagens lá do... do filme, né? Dos Vingadores, né? Depois de Estralo, acho que tá começando a esvarecer. Só tirando alguns meios aí que ainda teimam não aceitar isso, né? Então... mas isso fica pra uma live. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aí no comentário o que vocês acham de promissor, o que vocês acham que vai acontecer com a Valve, com o mundo de games aqui no Linux, beleza? E... escreva aí qual o jogo que vocês querem rodando na Steam. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele joinha, se inscreva no canal, beleza? Espero vocês até uma próxima. Aquele abraço e tchau! It's the dream!